Um dia depois do Diretório Nacional do PT aprovar o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, a vice do ex-presidente Lula, o ex-tucano participou da agenda política do petista que afirmou que a luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula. A declaração foi dada durante encontro com representantes das principais centrais sindicais brasileiras em São Paulo, sob aplausos e gritos dos sindicalistas, Alckmin afirmou que quando houve tentativas de tirar o direito dos trabalhadores, o mundo sindical se reorganizou e ampliou a presença nas indústrias, na cidade e no campo. Mas não está tudo tão tranquilo assim, viu, para Lula e Alckmin. É que uma recente pesquisa do Poder Data, realizada de 10 a 12 de abril deste ano, mostra que o ex-presidente Lula, do PT, tem 40% das intenções de voto para as eleições presidenciais deste ano, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 35%. A diferença de apenas 5 pontos percentuais entre os candidatos é a menor já registrada pelo Poder Data neste ano de 2022. Bolsonaro tem investido em medidas populares para subir nas pesquisas, como reajuste anunciado aos servidores federais de 5% e até mesmo a busca pela redução no preço da gasolina. Ao que parece, está conseguindo. Vamos ver como é que serão os embates daqui para frente.